Ninguém prospera enganando ninguém, gente. Como que alguém... Eu fico pensando o seguinte, uma pessoa que segue o meu conteúdo, fazer uma coisa dessa já é surpreendente. Agora, a pessoa que segue o meu conteúdo, que tá no grupo do Alocine, comprar? Comprar? Não, é pior ainda. É muito, é pior. Porque como que você tem a consciência de que enganar o outro traz prosperidade? Como que você acha que está me enganando fazendo algo que é errado? Você pode prosperar, que aquele conteúdo vai ter algum resultado pra você? Não vai, não tem como. Então, a consciência, na verdade, é você compreender aquilo que é certo e que é errado. Você vai conseguir prosperar com o sentimento de escassez e de falta? Não vai. Ah, mas é porque eu não tenho condições. Então, isso aqui não adianta, não faça. Não faça porque tem frequência ruim, tem frequência negativa. Não se envolva com aquilo ali, porque aquilo ali vai gerar uma série de problemas gigantes pra tua vida. Olha a consciência que eu tenho. No Holococriação, eu conto uma história pra você entender a profundidade do que eu estou dizendo. A história é, simplesmente, o fato de eu estar em Brasília, numa viagem a trabalho, na pousada onde eu estava, tinha uma piranhinha de cabelo, uma piranhinha preta de cabelo. Já contei essa história muitas vezes. Eu tô numa pousada, eu simplesmente pego aquela, ou seja, entrei num quarto vazio, né? Pego aquela piranhinha e coloco no meu cabelo. Quando eu coloquei aquela piranha pra amarrar meu cabelo, piranha é um amarradorzinho, né? Eu pensei o seguinte, não é meu. Não tem dono. Teoricamente, não tem dono. Mas não é meu. O que eu fiz naquele momento? Eu coloquei de volta a piranha de cabelo, mesmo sem ter dono. Por quê? Porque se eu pego aquilo que não é meu, o universo se encarrega de atualizar o sistema, equilibrar o sistema, e volta pro universo. Volta pro universo aquilo que eu fiz, tá? Algo me perguntou assim, Helene, você golpeia pra que alguém possa estar te golpeando? O José aqui perguntou. Durante muito tempo, eu me perguntava exatamente isso. Mas a partir do momento que você tem, que você é um treinador, que tem mais de 100 mil alunos, o que você acha? Então, na verdade, o golpe estava sim no nosso campo. Por quê? Porque uma pessoa, da Itália, né? Nós entramos com um processo judicial por plágio de uma pessoa da Itália que plagiou o nosso trabalho e vendia lá, como se ela fosse a autora do meu conteúdo. Então, a partir do momento que esta vibração estava no nosso campo, lidando com advogados, com boletim de ocorrência, com processo, né? Em virtude desse plágio, automaticamente, você sintoniza outras situações que possam ser semelhantes. Caiu a ficha em vocês? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que sair dessa vibração instantaneamente? O José fez uma pergunta muito inteligente, gente. Deixa eu até ressignificar para vocês aprenderem aqui. Significa que eu sou golpista? Se alguém deu golpe em mim... Chega assim engraçado, né? Não. Significa que golpe está no meu radar. Por quê? Porque eu não admito. Ah! Lembra aquilo que eu falo? O que isso te incomoda? O que isso te incomoda? Porque eu tenho um valor. Eu tenho um valor ético e moral. Olha que vai cair fichas em vocês. Qual é o meu principal valor, gente? Qual é o meu principal valor? Meu principal valor que me levou à morte a partir do momento que eu me vi devendo algo para alguém era honestidade. Então, significa que se alguém agir com desonestidade comigo, pode ter certeza que eu tomo severas providências. Eu vou perdoar essa pessoa? Claro que sim. E vou dormir tranquila, feliz da vida. Mas todas as responsabilidades serão, obviamente, tomadas. É para isso que a gente paga advogado na empresa, né? Não sei se vocês entendem isso. Ok. Olha que lindo o quanto a gente aprendeu aqui. O quanto a gente realmente aprendeu com esse ponto aqui. Então, vamos lá. O que eu quero falar para vocês, então? Olha que bacana. Isso que eu falei acabou caindo ficha em muita gente, né? Porque quando eu falo assim Poxa, por que o mentiroso me incomoda tanto? Por que eu fico em puta da cara? Ah, porque eu sou mentirosa? Não. Não é porque eu sou mentirosa, mas porque a mentira tem uma força em mim. Porque a mentira tem um poder sobre mim. que é o que alguém falou aqui no comentário. Ó, vamos lá. Elane, eu fico... Eu me desconcentro quando alguém... Essa pergunta já me fizeram. Meu marido vai para o bar beber e eu fico muito... Eu saio de mim. Eu fico muito nervosa. Mas eu não sou bêbada. Como é que aquilo que eu vejo no outro está em mim? Aí, no momento que ela falou uma coisa dessa, eu falei, está em você. Se você fica tão irritada a ponto de se desequilibrar, de agir da forma como você está agindo, está em você. Não significa que você seja isso. Mas está em você em algum nível com evidências diferentes do que qualquer outro comportamento. Aí eu faço uma pergunta para ela. Me fala sobre o teu pai. Como que era o teu pai na tua infância? Bingo. O pai dela bebia e batia na mãe. Ponto. Era por isso que aquilo matava ela. Que ela queria matar o marido no bar. Mas se ela não é bêbada, por que isso a desconcentra tanto? Porque existe uma vibração com esse comportamento que desestrutura ela. Então, de uma certa forma, mesmo eu sendo uma treinadora, mesmo eu sendo uma empresária, inerente aos comportamentos humanos, com tantos alunos, com tantos seguidores, essas coisas, elas de qualquer forma vão acontecer porque em algum nível a vibração está no campo. Fechou? Tchau, 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 tchau.